Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IbraCast, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a centésima e octogésima terceira sessão ordinária de julgamento do Tribunal do Cade, que ocorreu na última quarta-feira, dia 1º de setembro. Eu sou Vivian Fraga e estou aqui com os nossos comentaristas do quadro, Bruno Drago e Guilherme Ri. Bom, as sessões de julgamento estão diminuindo de tamanho. Nessa semana, a pauta contou com apenas dois itens, um a menos que na última semana. O item 1 era um processo administrativo filhote desmembrado do PA principal, que apurava o suposto cartel no Mercado Nacional de Componentes Eletrônicos para o setor de telecomunicações, utilizados para a construção e manutenção de rede fixa de empresas de telefonia. E o número 2 eram novos embargos de declaração no suposto cartel em licitações públicas destinadas à aquisição de uniformes e kits de material escolar para os alunos da rede pública de ensino. Bruno e Guilherme, esta vez vocês se livraram de pedir música. Semana passada eu lancei o desafio que na terceira sessão de julgamento seguida, sem pedido de vista ou processo retirado, a gente ia ter música aqui, né? Mas, dentre esses dois itens da pauta da sessão, um teve pedido de vista. Então, a gente vai ter que recomeçar esse desafio. Já passo a bola aí para vocês comentarem sobre o julgamento da última sessão. Bom dia, Vivian, Guilherme, é um prazer estar aqui novamente para a discussão dessa sessão. Uma sessão curta, como a Vivian colocou, dois processos, depois uma discussão de despacho ao final. Os dois primeiros processos, cabe rapidamente mencioná-los aqui, O primeiro deles trata-se ali do processo administrativo do mercado de componentes, para a investigação de cartel no mercado de componentes eletrônicos do setor de telecomunicação. É um processo filhote, é do processo principal que foi concluído pelo CAD em junho de 21. e ali havia, a discussão principal foi uma discussão de prescrição. A gente teve ali uma sustentação oral e, inclusive, do Ministério Público, tratando ali até de supostas justificativas de uma interação entre as empresas e, no contexto aqui, a pessoa física envolvida. Mas a discussão principal aqui se situava em torno do fato do investigado ter mais de 70 anos, ter completado 70 anos antes do julgamento do processo, e aí que ele faria jus ali a uma redução do prazo prescricional. E a segunda discussão que, obviamente, impacta esta primeira é o momento a partir do qual deve ser contada a prescrição, né? Qual seria a última prova em desfavor da pessoa física. E ali, apesar de ter um posicionamento da Superintendência Geral e do Ministério Público de que deveria se considerar todo o período do cartel, inclusive para aquela pessoa física, a conselheira Lenisa Prado, que era a relatora do processo, ela entendeu ali que somente eram feitas inferências com relação ao investigado no período de 2009 e que, apesar do investigado ter permanecido trabalhando na empresa, ele deixou de ser mencionado em qualquer outro relato ou prova, e aí não seria possível, de qualquer forma, vinculá-lo a um ato de supervisão ou de acompanhamento ali do conluio num período posterior ali, que chegou até 2014, né? 2010 a 2014. Então, ela não entendeu como razoável que o prazo prescricional fosse estabelecido e condicionado a todo o período do cartel, né? Ou seja, que isso pudesse ser contado a partir de 2014. Ela, visto que a única evidência ali contra a pessoa física era de 2009, e ainda ela afirmou que, no que pese que esse investigado, ele tem exercido posição de administrador nas empresas ali condenadas, ela entende que esse fato não possui uma relação direta com a participação dele no conluio e não deveria ser considerado nesse sentido. Então, ela entendeu que haveria ali a prescrição da pretensão punitiva e, na sequência, o presidente Cordeiro pediu vista do processo e suspendeu ali a decisão. Acho que foi esse o primeiro processo, Rivas. Ô, Bruno, tudo bem? Primeiro, você, a Vivian, prazer estar aqui com vocês sempre. Acho que não, só um comentário rápido, sem entrar no mérito da discussão. A gente teve uma pauta, a gente falou nos comentários da última sessão que a gente estava sentindo um pouco de falta de caso, em que a gente discutia padrão de prova, temas mais substantivos. E apareceu aqui, nesse caso, uma discussão interessante sobre padrão de prova, papel do administrador e a própria questão da prescrição bastante interessante. E acho que vai ser o resultado desse caso, pode ser um refinamento de algumas discussões, principalmente envolvendo a pessoa física. É, e eu acho que essas discussões sobre o momento sobre o qual deve ser contada a prescrição, qual é a última evidência que, de fato, deve ser considerada para fins de contagem do prazo prescricional, essa discussão tem aparecido em outros casos, há duas ou três sessões atrás. Inclusive, nós tivemos um roto da conselheira Paula firmando o posicionamento ali, que, principalmente com relação à pessoa física, você tem que considerar a última evidência em que ela aparece. Que eu entendia que havia uma certa concordância do tribunal nesse sentido, mas parece que a SG tem exarado um posicionamento um pouco diferente. Então, é uma discussão que voltou à tona aí, e é importante acompanhá-la. E, na sequência, nós tivemos um segundo caso, que, na verdade, foi um embargo de declaração, na investigação de cartel de materiais escolares, um segundo embargo de declaração da mesma embargante, mas que ali havia, de fato, reconhecido pela conselheira Paula Azevedo, um erro material que precisava ser sanado. Constou ali da certidão de julgamento que haveria uma condenação da pessoa física do embargante por unanimidade, quando, na verdade, o conselheiro Maurício havia votado pela absolvição dessa pessoa física. Então, isso foi corrigido, ainda que não mudasse o resultado da decisão, porque houve ali, por maioria, a condenação do embargante. Então, foi essa a retificação que foi feita em cima da certidão do julgamento. Mais uma vez, mostrando a importância do secretário do plenário, na hora de preparar, computar os votos e preparar a ata. Com certeza. E foi uma sessão curtíssima, e no final a gente teve uma discussão aqui de um despacho da conselheira Lenisa Prado, que ela pediu para que fosse deliberado na sessão, mas, aparentemente, não houve tempo de análise por todos os conselheiros, porque o despacho teria sido levado ao SEI um pouco tarde, próximo ao horário da sessão. Então, no final das contas, o presidente Alexandre Cordeiro determinou que isso fosse analisado em outra oportunidade, a gente encerrou a sessão, mas o objeto do despacho é um tema aqui que é recorrente no Cade, a questão do THC-2, e, novamente, o Memorando de Entendimentos que foi celebrado recentemente entre o Cade e a ANTAC para tratar do assunto e tratar da análise desse tipo de eventuais abusos cometidos na cobrança do THC-2. E o que a conselheira Lenisa Prado trouxe, após a análise de uma leitura de uma reportagem do Jota, foi que, e trouxe uma questão urgente, ela disse que a reportagem, disse que o Memorando de Entendimentos tem como objetivo finalizar a discussão do THC-2, e que é o que consta da reportagem, não referendo por parte dos demais conselheiros do Cade, apenas do presidente que celebrou, do antigo presidente Alexandre Barreto, que celebrou o Memorando de Entendimentos, e que os demais conselheiros ficaram alijados dessa discussão, não participaram da redação do acordo. Só que ela alerta que os conselheiros devem respeitar o Memorando de Entendimentos, mas que ele não reflete a visão majoritária do plenário, e que se trataria aí, na verdade, de uma forma de coação com relação a como eles deveriam votar. Ela disse que o Memorando se diferencia do acordo de cooperação técnica, que também foi assinado com a ANTAC, em que são veiculadas obrigações de atividades entre as partes, mas que ele trata de metodologias aqui de análise da abusividade. Então, ela traz questões de vício de conteúdo, porque não poderia uniformizar uma jurisprudência que não é uniforme dentro do conselho. Ela traz questões, problemas com relação à forma, por não ter competência o presidente para celebrar esse acordo sem a deliberação e o referendo do tribunal, e pede, portanto, que o Memorando seja considerado nulo. Então, os outros conselheiros se manifestaram aqui todos de alguma maneira, indicando aqui que a maioria concorda com a leitura da conselheira Lenisa, e agora esperamos aí, numa próxima ocasião, provavelmente o assunto vai ser levado também em sessão pública para ser esclarecido. Eu acho que tem duas discussões aqui, Guilherme. A primeira delas é sobre o papel e a competência do presidente do tribunal versus do plenário do tribunal. E aqui a discussão vai ser se o presidente efetivamente tem competência para firmar convênios e acordos e memorandos com autoridades, como parece ser aí o descritivo da própria lei de concorrência. Ainda que ele tenha competência, nos parece aqui que sempre houve uma colegialidade ali de se discutir essas questões antes, efetivamente, de se firmar esse tipo de acordo. E isso já foi trazido em sessões anteriores ali, esse debate. Eu acho que esse é o primeiro debate, que ele já começou a acontecer na primeira sessão em que o presidente Cordeiro participou. Já houve um questionamento de um despacho que ele estaria homologando ali, que ele teria recebido como petição. Entendia que não era sujeito a plenário. Foi arguido ali por outros conselheiros, dizendo que havia sempre uma questão de colegialidade ali, e ele concordou em levar isso para a apreciação do plenário naquela ocasião. Então, acho que esse é, de novo, um debate aqui que vai se estender para essa discussão. E acho que a segunda discussão é sobre o mérito, efetivamente, do próprio memorando, que parece trazer ali em uma das suas cláusulas uma delegação ou uma autorização de criação de metodologia pela ANTAC para identificação de abusividade. Então, isso deve passar também pela discussão ali do plenário e a ver aí como é que vai se posicionar a maioria nessa discussão. Acho que é importante, Bruno, sempre o Cade continuar se pautando por transparência e solidez. Acho que são duas características do órgão há muito tempo. Então, a gente espera que realmente essa questão seja solucionada de uma maneira clara e com vistas a melhorar os procedimentos adotados pelo órgão, tanto em questões formais quanto em questões substantivas. E é isso que a gente espera, Guilherme. E acho que foi isso nessa sessão, né, Guilherme? É uma sessão curta, como a gente falou, e vamos aguardar aí a pauta da próxima e estaremos de volta aí logo mais. Muito obrigado, Bruno. Um abraço para você e para a Vivian. Obrigada, Bruno e Guilherme, e um agradecimento especial a você que nos ouve e que nos acompanha. Fiquem bem, se cuidem e continuem acompanhando nossa programação quinzenal do IbraCast, o podcast do IbraCast. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IbraCast, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá. As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IbraCast e das instituições a que estão vinculadas aos participantes.